Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí, The Buzz, tá bem bacana o jogo, mais um mod pra vocês aí de mapa. Esses mapas, esses mods estão gratuitamente lá na oficina da Steam do jogo, tá? É só baixar gratuitamente lá. Vamos nessa? Vamos conhecer esse mapinha bem pequena? Eu vou ver se eu deixo o nome do mapa aí na descrição do vídeo, tá? Porque o nome é meio complicadinho de falar, né? Tá chovendo? Tão com essa Scania aqui bem bacana, ó. E olha, olha isso aqui, galera. Que animal esse jogo aqui, ó. Eita, eu vou até bater uma foto, sim. Vou até bater uma foto, sim. O tio vai sair na capa. O tio, dá um sorriso aí pra sair na capa da fotinha. Top, hein? Olha isso. Vamos lá, vamos entrar aqui no marvadão aqui. A porta tá até fechada, ó. Ó, o busão bacana, hein? Show, hein? Já vamos dar partido no marvadão aqui. Ah, antes de começar, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Que tem um amigo que perguntou aí como é que faz pra cobrar passagem pelo celular, né? Cara, você aperta ESC e vem aqui em opções, ó. E procura aqui por ativar interface de telemetria, ó. Vai aparecer um número de IP ali, tá vendo, ó? No caso, é meu IP aqui de casa. Pra você vai aparecer outro IP. O seu celular tem que estar conectado na mesma rede aí da sua casa, né? Que ele vai automaticamente aparecer um IP. E no seu celular você abre qualquer navegador. Não sei qual navegador que você usa aí. Se usa Mozilla ou Google Chrome, né? E digita o IP que tá aqui, serve do mesmo jeitinho que tá aqui, ó. Aí já vai abrir o aplicativo do caixa do ônibus pra você cobrar passagem pelo seu celular, tá? Fica a dica aí. Vamos lá, vamos começar aqui então, ó. Começar. A linha 23. Tem que ter o 3, né? Pra me falar. A rota é 804. O itinerário 1. Esse mapa aqui tem 4 linhas. É, ir e volta vai dar 8, né? Vamos dar um enter aqui e aprovar os dados. Vamos colocar aqui. Então, nós tem 4 tipos de passagem pra tirar, véi. Eita, nós, hein? Só damos um chagadinho pra frente ali, ó. Pros passageiros. O Etio, por que que eu não quero acelerar o busão? Será que eu tô com... Ah, tem que fechar a porta, senão eu não ando. Beleza. Eu desativei agora pra mim... Pra mim poder cobrar passagem tranquilo aqui, né? Vamos abrir a porta. Agora sou eu que abro a porta, né? Antes ele ia abrir a porta sozinho, né? Bem, ninguém vai querer passagem agora, né? Bom dia, bom dia. Bom dia. Opa. Beleza. Vambora que nós estamos atrasados, mano. Já tá verdinho ali, ó. Aí não pode, né, tio? Eita, tá chegando gente ainda. Não vai vir mais ninguém e eu vou vazar, hein? Já era. Quem ficou aí, ficou. Sinto muito. Bom. Conforme eu falei, esperar um amigo aí que tenha... A manha de mexer com um Will 5, né? Criar um mapinha pra gente aí que eu acho que agora não tá difícil. Porque você não precisa criar objeto, não precisa criar estrada nem nada, né? É só fazer o mapa mesmo, né? Usando os próprios objetos do jogo. Mas... Eu tenho um amigo aí que acompanha o nosso canal. Ele tá desenvolvendo um jogo de ônibus aí. Já faz mais de 5 anos pra mais. E ele tá desenvolvendo na Unreal, né? Então, Wesley. Faz o mapa pra nós aí, por favor, mano. O nosso amigo Wesley. Vambora. Já deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Se estão curtindo. Vamos trocar uma ideia bem bacana aí. Não se esqueça de deixar o like marotão aí. Compartilhar o vídeo pra dar aquela força. Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho de notificações. E se possível, assiste o vídeo até o final. Firmeza? Vamos conhecer esse mapinha aqui bacana. Aqui não vem carro. Aqui também não. Cara. Agora dá gosto de jogar com o volante nesse jogo aqui, tá? Tá bem mais otimizado. Ainda vão otimizar muito mais o jogo. Lógico que aqui agora pode dar algumas lavadas. Porque eu tô usando o mod, né? Olha que bacana esse jogo. Rapaz. Olha a quantidade de gênero no Pão de Ones. Ota, nóis, hein? Entra. Pode entrar. Ficou preparado pra vocês. Venha. É, ninguém quer cobrar passagem lá? Ah, é que eu diminuí. Eu diminuí pra não atrapalhar muito, né? Ele quer um... Um BC. É, esse aqui, ele vai pagar com o celular. Então, apaga aí, tio. Ô, louco. Não é esse aqui, tio? O que você quer? Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Ele quer um BC. Ah, é o de cima, já. É esse aqui, ó. Seu andante. É pra confundir mesmo, né? Pega o ticket e vaza, tio. Eita, mas tem que dar dinheiro, né? 70 centavos tem que voltar pro seu andante aqui. Deixa eu ver. É... 70 centavos? É isso? É, pior que é. 50, 70. E o ticket, ele quer um... Deixa eu voltar um pra cima aqui. É um BC. É esse aqui. Estudante. Esse aqui, dinheiro. Pega aí, tio. Já era. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fecha a porta e vaza. Vambora. Eu tô atrasado, hein? Olha lá, ó. O tempo do relógio em cima, marcando ali, ó. 8 horas e 32. E agora são 8 e 34. Tem que meter o chinelo aqui pra tirar o tempo atrasado ali, ó. Se tiver radar aqui, eu vou levar multa, né? Desculpa aí, galera. Eu tô meio atrasado, mas faz parte, né? Ó, tinha que tá aqui 8 e... Vamos, tia. Tem que devolver 30 centavos, 9 e 30. Isso, 9 e 30. Então, 30. É, 8, 9 e 30. E qual passagem o senhor quer, tio? Um estudante ABC. Deixa eu ver aqui. ABC, estudante Carter. Dinheiro. Obrigado, tio. É nóis. Guten Morgen. Guten Morgen. O que que ela quer? Wie viel würde das kosten? ABC. Ela quer ABC de baixo aqui, ó. É... Firetime. Carter. Tá, beleza. E ela deu dinheiro, né? Dinheiro. Marvado passagem caro, mano. 10. 10 euro a passagem, mole? Tadinha. Vambora. Eu vou arregaçar aqui, mano. Tamo atrasado demais. Eu tinha que chegar lá 8 e 34. Agora já são 8 e 36, mole. Será que consigo tirar no pé aqui? Olha a travadinha que dá, ó. Mas isso é por causa do mapa, tá? Às vezes quem criou o mapa colocou muito objeto ali que não precisava. E o semáforo fechado? Abre o semáforo. Abra isso. Abriu, 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 abriu. Oi. É, vai ser meio difícil tirar esse aqui no pé, hein? Ó, não tem ninguém pra subir, só vai descer. Deixa eu ver se vai descer alguém. Se não desceu, já meto chinelo. Ó. Não desceu ninguém. Vambora. Tem que sair de lá 8 e 35. Tá virando pra 8 e 37. Semáforo aberto. Tá me ajudando os sinais, né? Eu acho que aqui não vai descer ninguém também, ó. Vem puxar o sininho. Beleza. Próximo ponto tem que sair 8 e 36, são 8 e 37. Vambora. Ó, tá bacana demais o jogo, galera. Tá bacana demais. Vamos colocar uma ideia aí. Eu espero que vocês sejam curtindo. Deixem seus comentários, suas sugestões. Críticas construtivas são bem-vindas. Beleza? Eu preciso do feedback de vocês aí. Será que vai subir alguém aqui ou não? Descer, não desceu ninguém. Subir, não subiu ninguém. Vambora. E agora, tem que virar aqui? Eu acho que é, né? E é mesmo, cara. Ó que bacaninha que eles fizeram, velho. Da hora, hein? Ó, eita, mãe. Eu tenho que sair lá 8 e 38. Chegar lá, né? E agora só vai virar 8 e 39. Tô quase tirando o tempo, ó. No pé. Quase. Pegando o sinal aberto. Pegando o sinal aberto. O sinal aberto, hein? Parou. Vamos. Olha que eles andando demoram pra vir aqui. Quer ver? Se demorar, vou embora, hein? Marca pra você ver. Ó, o tio vai entrar no ônibus, ó. Soca só. Não vai? Não. Tchau. Vambora. 8 e 40. Ó, tamo quase. Um minuto. Falta um minuto pro próximo ponto, hein? Tô conseguindo ajeitar o horário aqui. Tomar que não tem nenhum semáforo, né? Tem que sair 8 e 40. Chegado 8 e 40. Agora, ó. Cheguei em cima do horário, mano. Cheguei em cima do horário, hein? Isso. Não pede passagem que não é rapidinho. Oi, né? Ai, mas é um andante mesmo, hein? É 60 centavos? 5 e 60. Tem que voltar pra ela. 5 e 60. Qual passagem a senhora aqui é? É ABC? ABC Fire Carter. Acho que é assim mesmo que você fala, não sei. Vaza-te, vaza-te. Tchau. Vambora. E agora complicou, hein? Qual horário que tá ali? 8 e 41. Tô em cima do horário. Ah, passei, 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 passei. Uia. Quase passei aqui. Eu acho que é ponto final aqui, hein? É mesmo, hein? Não, não é não. Vai descer alguém? Eu não vi se puxaram a campainha. Vai. Desce um. Beleza. Vambora. Ó que legal o chafariz ali. Ah, grama. Eita, mãe. Chafariz não, né? Negócio jogando água. Tem dois andantes ali. Um, dois, três. Vai descer. Vai subir os dois ali com certeza, né? Se não subir eu meto o pé. Marca só pra você ver, marca. Boa noite. Opa. Farschein, bitte. Nossa, mas que voz. Que voz. ABC. Vai pagar com o celular? É nóis, mano. Pega o ticket, por favor. Boa senhora. Opa. Eu preciso de um farschein. ABC. Estudante. Vai pagar com o celular, tio? É nóis, é. Paga aí, ó. Valeu. Tamo junto. Vambora. Rapaz, até que a rota é grande, hein? Da hora, hein, mano? Tem umas rotas do MSI também que levam uma hora, uma hora e pouco pra você fazer, né? Subir na guia. Olha. Boa noite. Opa. Você quer um BC? BC, tal. Vai pagar com o celular. É nóis, tamo junto. Valeu. Vambora. É nome do ponto. Oração. Cara, tá sério Sério mesmo, galera Tá uma delícia jogar esse jogo aqui, cara Em vista do que era antes, né E do que eles vão fazendo com o jogo E a hora que tiver a multiplayer Ah, o ponto é não, o outro Não é aqui o ponto, não Porque se vocês não sabem Esse jogo aqui vai ser multiplayer Onde a gente vai ter que abrir a nossa empresa de ônibus E a gente pode convidar um amigo Pra trabalhar na nossa empresa, tá? Eu sei que não ia subir, tio Oi Oi Que é um BC Estudante Vai pagar com cartão É nóis, tamo junto, tio Obrigado Pega o ticket e vaza Nossa, mas que rota grande, cara Agora eu tiro o Atlas aqui, hein Tem que tá lá 8h47 E agora são 8h46 Ah, não tiro o Atlas nessa retona não, bô Ó O busão já já voa Nossa, mas por que fazer uma reta tão grande assim, véi? O editor do mapa deu uma pisada de bola, hein? Não precisava de uma retona assim Não é rodoviário Esse jogo é urbano Ó o tio mijando o posto, é? Ô tio, não pode não, tio O pior é que o Marvalho vai vir aqui no ônibus Saca só Ah, eu vou olhar no retrovisor ali Se não vier, eu vou deixar ele pra trás Ah, ficou Ó, ele vem vindo, ó Pior que eu tenho que esperar, cara Porque se não chega lá no ponto final Ele fala assim Você deixou um passageiro para trás Ó, ele não vem vindo, não Ah, tchau, tio Tchau Já era Ficou pra trás? Ficou Ele tava mijando o posto lá, ué Não posso fazer nada Não vou ficar esperando ele, né? Tá vendo, ó O cara colocou um monte de árvore aqui do lado Tá vendo, ó E isso faz pesar pra quem Quem edita mapa, né? Ou faz mapa Tem que colocar pouquinho a árvore Tem que saber dosar, né? Pra deixar o mapa um pouquinho mais leve Tá certo? Fica mais bonito? Fica Mas aí a gente tem que pensar na jogabilidade, né? Ó, barulho do cavalão Hummm Vamos Aí, tique Nada, né? Tá bom Ó, desceu todo mundo Vambora Cara, eu vi o carro do meu lado Que eu pensei que tava na conta da mão Vambora Tá Tamo adiantado Tamo em cima do dourado, hein? É É BC Stuttgart Vai pagar o cartão, né? Paga nós É isso aí Vaza Moe bem Isso aqui é um kick Qual que você quer? BC BC Qual que é o nome ali? Ué, tio Não tem isso aqui não, mano Isso aqui é um BC É esse aqui, ó BC Vai pagar com dinheiro? Cadê o seu dinheiro? Ah, deu o dinheiro, né? Obrigado, viu, tio? Você é muito gentil Moe, 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 gente, ó Nossa, olha o lugarzinho que os caras fizeram Olha isso, mano Vou até bater uma foto aqui Deixa eu ver Com vocês, né? Olha isso, mano Que lugar bacana Vou até abrir a porta do Wands lá Vai vendo Vamos embora Bater uma foto aqui, né? Bater uma foto no meio do mato Ali Eu acho que é o ponto final, hein? Ou não, não Tem mais pra frente lá, ó Rapaz, que tamanho de linha Meu Deus Vou ter que passar pela ponte? Não Olha que lugar bacana, mano Condomínio, ó Vamos Vamos Vai subir um aqui Subiu Beleza Com azar Ó, estamos em cima do horário Oito e cinquenta e três Rapaz Será que é o ponto final? Olha, ó Não, tem mais ainda pra frente, ó Caraca, meu irmão Vai descer? Não vai so... Ah, vem vindo um tio aí, ó Aí Um Flasher, por favor Arvado, tio Quantidade de dinheiro Seis e vinte Isso aqui é o quê? BC Fart Cart Beleza, tio É nóis Tamo junto Obrigado Volto sempre Sempre que não puder Só que não, né? Vambora Eita Quantidade de dinheiro Ô, tio Não ia na frente do Ansei não Cê tá doido Tio Pouco doidão, velho Hi Hi Cê quer um BC? Dinheiro? Não? Ué BC, fi Que que cê tá querendo? Olha lá, ó BC Ah, ela vai pagar o cartão Desculpa, tia Foi mal, o senhor não tem dinheiro, né? Foi mal, tia Foi mal mesmo Desculpa Vambora Ó, esse tio ia vir pra cá? Não vai, né? Tamo um pouquinho No 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 tempo certo Tem que tá lá Oito e cinquenta e seis Agora são Nossa, tem que dar a volta aqui mesmo, tio Sério? Oito e cinquenta e cinco Ai, que medo de bater ali Eu acho que aqui é o ponto final, hein? Vamos ver É, ponto final, ó Abra a porta Desce todo mundo De pispa E tá aí, ó Que bacana, velho Tá aí, ó Rota completa Próxima rota É a Pra voltar, né? A gente vai voltar A próxima rota Aí fica bacana Eu vou Eu vou clicar aqui Em voltar Que é só clicar aqui, ó Que a gente volta E Eu vou gravar pra vocês aí, beleza? Ah Ah lá Ah, tia Tia já tá entrando, ó Eu vou salvar, tia Calma, eu vou salvar o jogo, tia Calma, por favor Deixa eu bater uma foto aqui, tia Bom, fica assim, galera Espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários Vamos colocar uma ideia bem bacana Vocês querem ver As outras rotas também? Eu vou estar fazendo isso aqui de volta Deixem nos comentários Se vocês querem que eu faça as outras rotas Aqui tem quatro rotas Firmeza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu!